Fala pessoal, tranquilo? Vamos falar mais um pouquinho sobre trompete, pessoal. E retornando com nossos vídeos, tentar retornar com nossos vídeos, nós vamos fazer uma sequência de seis vídeos falando sobre as prioridades que um músico deve ter, prioridades musicais, tá bom? Então nós vamos falar sobre temas relacionados à afinação, a ritmo e tempo, vamos falar sobre cor, vamos falar sobre intensidade, vamos falar sobre fraseado, balanço, são temas imprescindíveis para um músico, para um trompetista, principalmente, que é a nossa área aqui, tá bom? Bom pessoal, então o primeiro tópico que eu gostaria de aplicar com vocês é sobre a afinação. Pessoal, a afinação é um dos aspectos mais exigidos de um músico. Você pode tocar em qualquer lugar que você for tocar. Você entrou desafinado, acabou. Ninguém mais quer saber do seu som, tá? Então eu costumo dizer que a qualidade sonora que nós temos é o nosso cartão postal, porém, junto com a qualidade de som, a afinação. Então temos que andar com os dois juntos, tá bom? E um tem relação com o outro, e já já a gente vai saber por quê. Bom pessoal, o desenvolvimento da afinação passa inicialmente por conscientização. Então assim, não adianta nada nós tocarmos e nós não conseguimos identificar se nós estamos afinados ou não. E isso é um grande fator. Se nós não conseguimos ter uma consciência da nossa afinação, é muito difícil a gente conseguir tocar de uma forma afinada, segura. Por quê? Não temos a referência. Como que a gente vai tocar de uma forma que a gente não tem referência? Então esse é um dos grandes problemas. No início do nosso aprendizado, pessoal, qualquer aluno que estiver iniciando, meu, busque isso com o seu professor, tá? O aluno tem que ser orientado logo no início a trabalhar a questão de afinação, pois isso vai comprometer muito o trabalho dele no decorrer dos estudos, tá bom? Pessoal, a afinação correta, ela não é adquirida facilmente. Ela é uma busca diária. É um processo de desenvolvimento diário. Todos os dias nós temos que estar em constante atenção em relação a ela. Por isso que é importante, na base, no nosso início dos estudos, já ter alguém orientando para a gente já começar a colocar a afinação nos primeiros passos dos nossos estudos. Porque depois, se a cabeça não identifica, não identifica essas oscilações, vocês não percebem, tocam desafinado e acham que está tocando maravilha, tá bom? Bom, pessoal, qual que é o prejuízo de não tocarmos afinado? O que isso implica? Bom, quando a gente não toca afinado, acontece um monte de coisa, um monte de fatores. Nós vamos perder timbre, volume e projeção, tá bom? Quando a gente executa uma nota fora do seu centro de ressonância, compromete totalmente o timbre, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu tô no centro da nota, tocando no centro da nota, eu consigo ter uma instabilidade. Meu ar tá mandando de uma forma linear, reto. Eu não tô deixando meu ar oscilar, eu tô mandando ele reto. Então eu consigo um som mais arredondado, mais centralizado. Quando eu toco com afinação baixa, provavelmente eu tô fazendo meu fluxo de ar forçar pra baixo. Acontecendo isso com o nosso timbre. Tô forçando pra baixo. O timbre muda, tá bom? Simples assim. Bom, pessoal, como o timbre muda, o fluxo de ar tá pra baixo, tá pressionando, a gente perde ganho. Então, o volume, consequentemente, a gente perde, tá bom? Bom, e como o timbre é alterado por ruídos, por essa sujeiraiada toda que eu estou mostrando aqui pra vocês, o volume comprometido pela diminuição dos harmônicos faz com que a projeção também sofra perda razoável, tá? Então nós temos que ficar muito atentos, pessoal, muito atentos, porque, de novo eu repito, já falei isso várias vezes aqui no vídeo, o nosso início, ou o nosso meio, ou o nosso final dos estudos, desde o iniciante, intermediário, avançado, tem que estar sempre a afinação em primeiro plano, tá? Porque depois que você estuda e constrói isso de forma errada, desafinada, pra tirar depois é muito difícil, tá bom? Pessoal, eu estou lendo um trabalho do professor Paulo César Batista e ele compara o centro da nota como uma prática de arco e flecha. Constantemente nós temos que mirar o centro. Mirou pra cima, afinação alta. Mirou pra baixo, afinação baixa, tá bom? Simples assim. Bom, pessoal, então podemos fazer ajustes na afinação de acordo com alguns elementos envolvidos no nosso ato de estudar, né? Por exemplo, a gente precisa ter concentração, raciocínio condicionado e controle dos movimentos musculares, né? Se tudo isso formar de uma forma tranquila, relaxada, vamos ter bons resultados na hora de buscar a afinação. Por isso que eu recomendo pra vocês, estudem períodos curtos, com descansos, como na frente de um afinador. Não adianta também ficar buscando, estudando Clark na frente do afinador, também um afinador ficar doido. Pega nota longa, estuda intervalos, nota por nota, busque o centro da nota. Lembra que a gente já conversou aqui, a nota quando ela não está no centro, prejudica a projeção, volume, timbre, tudo, né? Então, assim, busque fazer um estudo racional, um estudo racional, e isso vai nos ajudar muito, tá bom? E, pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar a esclarecer algumas coisas. Se tiver mais algumas dúvidas, jogue nos comentários aqui, estarei respondendo, com certeza estarei respondendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, eu deixo aqui as dicas, pessoal, dos equipamentos que eu utilizo, tá? Que é os bocais JC Custom, uso muito esses bocais B2S3, principalmente nos meus equipamentos em si bemol, né? O meu trompete, que eu uso o bar e tudo mais, eu só utilizo equipamentos da JC Custom, tá bom? Também utilizo o bag deles aqui, tem o bag para trompete também, que eu utilizo, e tudo mais. Então, caso queiram saber sobre mais alguns materiais, nos procure aí nas redes sociais, que a gente vai estar ajudando vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, abração, tchau, tchau.